As vezes um trabalho tem que ser feito Talvez seja impedir um lunático Ou vencer uma guerra Até mesmo salvar o mundo É aí que vocês chamam os profissionais Eles fazem direito Eles fazem rápido Eles fazem de tudo Porque se tem um trabalho a ser feito Os profissionais é que tem que dar conta Essa é a batalha de campeões O que é que eles fazem? Opa! O que você está comendo? Vamos lá, vamos lá. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL